Música 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 Quem é? Música 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 Não! Dentro da camper Música 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 Agora esse gurizinho vai Vai se dar mal comigo Eu estou de luva Música Música Granada GRANADA! 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 Olha a granada! Olha a granada! Olha a granada! Não! No meio da cidade Imagina o que os moradores devem pensar! Deixa eu ver! Agora tu vai te dar a mão comigo! GRANADA! BRANADA! GRANADA! 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 Música Tá filmando? Mas tá, passando segundos aqui Música Vou roubar isso aqui? Isso aqui tá um tijolo? Música Você se deu... Música 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 Música